Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sra. Vereadora, público aqui presente esta noite, amigos da Dinâmica e amigos do Facebook. Sr. Presidente, comece uma explicação hoje falando da importância do projeto Gilbertinho Câmara dos Bairros. Eu vejo a grande importância, Gilbertinho, em que esse projeto está contribuindo com os nossos trabalhos. Nós estivemos alguns meses atrás no bairro do Zé Oia, no Vila Rica, e escutamos a população desses bairros, as suas reivindicações, e uma delas, Gilbertinho, foi o asfalto ali naquela área. Dentre outras, esgoto, infraestrutura. E nós saímos de lá e levamos até seu prefeito municipal as reivindicações desses moradores. E nós vimos essa casa hoje, ficamos muito felizes por estar recebendo aqui dois projetos, quase dois bilhões aqui aproximadamente, que será investido em nossa cidade para a cidade, para asfalto. E uma delas é lá do Vila Rica ao Zé Onha. Mas nós sabemos que precisa de mais lá naquele bairro. Nós sabemos a importância que tem aquele bairro na nossa cidade, a sua população. O senhor prefeito municipal sabe das dificuldades daqueles moradores, mas isso já é um começo. Então, estou aqui hoje, muito contente de estar aprovando esse projeto. Nós vamos aprovar agora, na sequência, aonde vai estar levando esse asfalto do Vila Rica até lá ao Zé Onha. E também aquela marginal, aonde se vêem muitos anos, né, Pardal? Vários pedidos, aonde liga aqui a cidade até a empresa na Ilá. Muitos funcionários transitam por ali. Então, fica aqui meus cumprimentos ao senhor prefeito municipal, por estar olhando para esses bairros. E também, estivemos semana passada aqui, não posso deixar de comentar mais uma vez, aonde sairá o asfalto do bairro que liga ali o Ibanez Pinha até o Mário de Matos e também o Jardim Centenário até o Sítio do Estado. É muito gratificante para a gente aqui, como vereador, vir para essa casa e ter bons projetos aqui, para a nossa cidade. Nós sabemos aqui que precisa ainda vir muito mais, senhor prefeito. Tem que vir muito mais ainda projetos para essa casa. Mas já é um bom começo e nós vamos aqui aprovar, com certeza, esses dois projetos que estão aqui nessa casa. Tivemos aqui também, senhor presidente, falando a respeito do distrito industrial e o que acompanhei também a administração passada, a prefeita Bel, os prefeitos da Bel, o vice na qual meu pai, o Deva, também fazia parte. Aonde eles fizeram grandes furos para dar andamento nesse distrito industrial, mas infelizmente não foi possível. E agora nós vamos cobrar o senhor prefeito municipal. Eu espero que o senhor prefeito também faça um esforço para a gente estar inaugurando esse distrito industrial, aonde é muito importante para a cidade gerar uma renda, gerar empregos, na qual se vê que é muito difícil hoje, nessa situação que estamos passando. Eu, vereador Rodrigo Beixara, vereador Edvaldo Gomes Cristal, no ano passado, nesses nossos mandatos, estivemos em Brasília, através de nossos apresentantes, pedindo, né Rodrigo, verbas para que viessem aqui para Danabi, para a gente dar início ou até uma continuidade nesse distrito industrial, para que a população aqui possa ter uma, a população aqueles empresários de fundo de quintal, possa ter um lugar de qualidade e tenho certeza que ampliarão seus empreendimentos e levarão muitos empregos aqui para a população da nossa cidade. Para finalizar, senhor presidente, queria cumprimentar toda a organização desse final de semana, Dona Rie, que esteve aqui na nossa praça. Eu estive por lá, junto com o deputado Tamar Borges, deputado que sempre esteve presente aqui na cidade de Itanabi, todos os eventos, ele está aqui presente com a gente, sempre ajudou Itanabi com vários recursos aqui e tenho certeza que ele tem um carinho muito grande por Itanabi e ele também gostou muito dessa festa, então deixo aqui meus parabéns a toda a organização dessa festa maravilhosa que teve aqui na nossa praça. Senhor presidente, muito obrigado e todos tenham uma boa noite. Amém. 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 Amém.